Bom, hoje, literalmente, meu nobre amigo, presidente Gugu Buena, um dia de bastante felicidade. Não só para mim, mas para os protetores de Cascavel, para as ONGs de Cascavel, que ao longo de todo esse período, bastante discutido com as ONGs protetores, e muita gente enganjada, o doutor Marcelo da Vida Pet, e tantos outros protetores, juntamente com o Executivo, queremos agradecer as pessoas que trabalharam imensamente. Eu sei que o projeto já existia, já estava, desde 2014, tramitando, houve algumas adequações para que nós pudéssemos agora avançar com um valor destinado à causa animal. Graças a Deus, aconteceu. Hoje, o prefeito Leonardo Paranho, juntamente com o nosso presidente Gugu Buena, assinou esse decreto, juntamente com toda a sua equipe, então, a causa animal sendo, literalmente, vendo de forma correta e clara, avançando em Cascavel. Então, nós vamos começar um projeto agora de castração, que é o primeiro passo. Castrar, diminuir o número de cães abandonados. Agora, infelizmente, recebi mais uma notícia nada boa de um atropelamento de mais um cão. Então, na verdade, é investimento em saúde pública. O perigo de alguém que é atropelado atropela um cão com uma moto, acaba, infelizmente, também tirando a própria vida de um motociclista e do cão. Então, veja bem. Isso acontece todas as horas, está acontecendo em Cascavel. Ao longo da história, nós não vimos, até hoje, uma forma imediata e eficaz que tomasse uma proporção de, realmente, verificar essa realidade que está acontecendo, e não podemos mais tapar os olhos da forma que acontece em Cascavel. Então, tenho que parabenizar aí o prefeito Leonardo Paranho, toda a sua equipe, Gugu Bueno, os vereadores da legislatura passada, vocês, meus nobres amigos, que logo, logo, chegue a essa votação aqui na Câmara Municipal para votarmos juntamente com esse projeto, avançarmos de forma mais imediata o possível, porque, na verdade, não é fácil, não. Eu sei que as ONGs, como eu já falei anteriormente, o protetor, estão trabalhando nesse projeto há muito tempo, estão pagando essa conta. E não é barata. Cada pessoa que recebe, realmente, uma notícia de um atropelamento, de um cão, realmente, que fica sendo maltratado em sua casa, o valor é alto demais. Então, temos que avançar de forma digna, responsável. E as pessoas que, realmente, também, façam sua parte em casa. Novamente, frisando, que cuide seu animalzinho dentro do quintal. Vacine, castre, vamos avançar com Cascavel. Não adianta só falar do poder público, mas cada um fazer sua parte. Nós fazemos o Rocão, fazemos outros eventos, as ONGs fazem pizzas, fazem rifas, fazem tantos eventos, porque não conseguem pagar essa conta, que é muito alta. Então, parabéns. Hoje eu estou muito feliz, também, com esse projeto sendo assinado, que são 450 mil destinados, esse ano, já a essa causa animal. Então, parabéns, Gugu, parabéns ao Executivo, parabéns aos vereadores, às ONGs, protetores, e todo mundo que está, realmente, trabalhando, e muito, com essa causa. Também quero aproveitar o momento, falar um pouquinho de esporte, fiquei muito feliz, também, ontem, correndo, juntamente com o meu filhão Bruno, ali na Balão do Rio Branco, fazendo um pouquinho de atividade física, que é muito importante, está moçada. Falamos em saúde e qualidade de vida, a única forma de cuidar é cada um também fazer a sua parte. Não adianta só vir doente, aí o cara sai, faz uma loucura toda na sua vida, o dia inteiro, uma vida fora do comum, e depois alguém tem que pagar essa conta. Então, na verdade, cada cidadão é responsável pelos seus atos, direitos e deveres, cada um tem que fazer a sua parte. Então, fui correr um pouquinho, vi que já na Balão do Rio Branco tem um espaço legal, montaram umas barras para fazer esportes da natureza, calistenia e tudo mais, isso é importante. Agora, até aproveito o momento para colocar na Avenida Brasil, também, a calistenia, na Tancredo Neves, no Lago, para que nós possamos ter um espaço aí bastante adequado para fazer esportes da natureza. Então, estou muito feliz, novamente, voltando a falar sobre vários projetos que estão acontecendo, feliz porque estamos, nesse mandato, fazendo o melhor, com muita responsabilidade, com cada amigo aqui, aprendendo muito, que eu acho que é importante, essa é uma evolução, ninguém nunca nasce sabendo, na minha primeira vez de ser vereador nessa casa, e, honestamente, estou muito feliz, porque vemos uma legislatura bastante forte, firme, independente de falar, não tem aqui, eu acredito eu, situação, oposição, é importante que cada um vem com as suas bandeiras, com o seu trabalho, com a sua responsabilidade de voltar à sua comunidade e falar, dando uma resposta, e a população também, entendendo o que é possível, o que é constitucional, o que é possível ser feito, o que é possível de cada um, o que nós podemos fazer aqui como vereadores, o que o Executivo pode fazer da sua parte. E é isso que está sendo interessante, Cascavel, cada um fazendo a sua parte da melhor maneira. Vamos votar com bastante serenidade, com responsabilidade, na sequência, vamos avançando. É o start, é o começo de toda uma era, uma nova era voltada à causa animal. Inclusive, fiquei muito feliz na fala também do prefeito, que ele falou que será Cascavel, realmente aí terá um braço gigante, em termos de Brasil, na causa animal. E, é claro, não é só cobrar, nós fazemos a nossa parte aqui com responsabilidade. Então, nosso muito obrigado a todos os vereadores, logo, logo chegando esse projeto, vamos estar votando, vamos, é claro, avaliar cada ponto, e a responsabilidade que é de todos também, voltando a dizer, que cada um, inclusive, aos maus-tratos, vamos cuidar, vamos preservar, e vamos educar também as nossas crianças, porque se, na verdade, os exemplos são de casa, pessoas que maltratam uma criancinha, que vê o pai, pega no pé, não dá para deixar, não dá para concordar, inclusive em filmar isso. A gente vê em várias situações no mundo, como pode, novamente eu fiz, se uma pessoa não gosta de um animal, ele não gosta de um ser humano, ele não gosta de Deus. E, na verdade, volta a se alentar de novo, aquela pessoa que não adianta nada, é o domingo na missa, mas dá aí veneno para os gatos e para os cães. E também, ao mesmo tempo, falar de Deus e não cumprir o seu papel, que é cuidar de um ser vivo como esse. Muito obrigado, meus amigos, um grande abraço, vamos avançando. Deus nos abençoe.